Salve galera dos boleiros da vida, hoje com mais um tributo, tributo a um grande jogador de futebol do Brasil e do mundo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, o galinho de Quintino. Zico nasceu em 1953, fez parte do rol dos melhores jogadores de futebol do Brasil e do mundo. Pela seleção ele jogou em três copas do mundo, na Argentina em 1978, na Espanha em 1982 e no México em 1986. Pelo rubro negro da Gávea, o clube de regadas Flamengo, ele jogou a maior parte de sua cadeira. Ele foi o maior artilheiro da história do Flamengo e o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira com 67 gols. Depois de suas despedidas nos gramados brasileiros, ele foi treinador em vários países do mundo, também foi diretor no Flamengo e atualmente ele é comentarista esportivo. Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, nasceu no subúrbio de Quintino, Bocaiúva, na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 1953, o que lhe valeu esse apelido carinhoso de Galinho de Quintino. Ele iniciou sua carreira no time de futebol de salão, formado por amigos, o Juventude de Quintino, no bairro de Quintino de Bocaiúva, no Rio de Janeiro, e lá ele já se destacava nos primeiros jogos de futsal. Zico é considerado por muitos o maior batedor de falta de todos os tempos. Ele marcou 62 gols de falta em sua carreira, divididos aí entre Flamengo, o Udinese e o Kashima Antlers, além da Seleção Brasileira. Pelo Flamengo, Zico entrou para a escolinha em 1967. Zico entrou para a escolinha do Flamengo. Já dois anos depois, em 69, ganhou o campeonato carioca infantil. Em 71, participou da primeira partida do time principal juvenil. Em 72, acabou se consagrando como campeão carioca juvenil. Um fato muito curioso na carreira de Zico, foi por ele ser muito franzino. Ele sendo muito franzino, ele passou por uma intensa preparação física, que lhe rendeu em 17 centímetros e 33 quilos a mais. Em 1974, ele entrou como titular já da equipe do Flamengo, quando ganhou a camisa 10. Esse fato aconteceu justamente por essa preparação física e adequada. A partir de 1978, o Flamengo entrou para a conhecida Era Zico, em que ganhou vários títulos em inúmeros campeonatos. Ele marcou 509 gols só com a camisa rubro-negra, fazendo mais que o dobro do segundo artilheiro da equipe. Pela seleção brasileira, ele jogou entre os anos de 1976 a 1986, marcando nesse período 67 gols em 89 partidas. E disputou aí as Copas de 78 na Argentina, de 82 na Espanha e 87 no México. Um pecado que Zico nunca conseguiu levantar uma Copa do Mundo. Em 1983, o Zico transferiu-se do Flamengo para a Europa, para a equipe italiana da Udinese, onde ele foi campeão já em 83 do torneio quadrangular. Na primeira temporada de 83 e 84, Zico marcou 19 gols, ficando apenas um gol atrás de Michel Platini, que foi constagrado o artilheiro daquele ano, pela Juventus, campeã também do campeonato italiano neste mesmo ano. Na segunda temporada, a Udinese lutou para não cair. Mesmo assim, Zico acabou marcando 12 gols. Com suas lindas jogadas, Zico era aplaudido até pelas equipes adversárias. Em 1985, Zico resolveu retornar ao Brasil. Em seu retorno no segundo semestre de 85, retornando ao Flamengo, no jogo fatídico contra a equipe do Bangu do Rio de Janeiro, numa entrada violenta, Zico acabou rompendo os ligamentos cruzados do seu joelho e passou por várias cirurgias. Depois, em 1986, recuperado, ele retornou ao campo no jogo contra o Fluminense, quando marcou três gols. No mesmo ano, o Flamengo conquistou o campeonato estadual. Zico fez sua última partida oficial pelo Flamengo no dia 2 de dezembro de 1989, contra o Fluminense, novamente aí, quando seu time venceu por 5 a 0 em partida válida pelo campeonato brasileiro. O adeus definitivo do Galinho aconteceu em 6 de fevereiro de 1990, em um amistoso contra um combinado de grandes estrelas nacionais e internacionais. Cabe destacar que Zico acabou, ainda, nesse retorno, faturando a Copa União, ali, de 1987. Zico despediu-se dos gramados em 90, mas acabou por comunidade de ideia em 1991, quando ele retornou ao futebol, mas para mudar totalmente de áreas, né? Zico foi para o Japão. No Japão, ele atuou no Kashima Antlers, de 91 a 94, e trouxe a cultura do futebol profissional para o país japonês. Até hoje, ele é eternizado pelas equipes do Japão. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.